O que é o Flavinho? Eu disse que eu queria cortar no cabelo Sabe que coragem tem que aparecer na hora Ele topou vir aqui em casa A Marcelinha também veio E a gente vai fazer a transformação Das duas Esse é o Flavinho Tão falado que eu digo pra vocês Famoso E são esses meus amigos que também vão participar Do nosso sorteio Fiquem ligados Então quem vai começar primeiro A primeira cobaia é a Marcela Então fique aí com a Marcela Que depois eu venho também fazer É isso Bora Vamos lá, tesouro em ação A gente vai começar Dividindo a cabeça em quatro partes De testa a nuca E de orelha a orelha Essa é a divisão inicial Agora a gente vai continuar fazendo as divisões Amiga E nós vamos continuar as divisões Dividir a franja A franja é sempre dividida Em um triângulo A gente começa a tirar isso aqui Tira um triângulo E sempre é Agora na parte de trás Nessa divisão que a gente fez igual Um gomo de uma laranja A gente vai dividir no meio A gente vai dividir no meio A gente vai umedecer essa parte de trás Nessas duas metas todinhas Distribuir a água para o pente Então o cabelo fica bem úmido Agora mesmo processo Com essa parte já umedecida Vamos começar o corte Vou usar essa tesoura O nome dessa tesoura É tesoura fio navalha Para fazer o corte Ela dá um movimento mais natural Primeiro a gente determina o comprimento No caso dela a gente vai cortar Um pouquinho abaixo do pescoço Pegamos uma mexinha mais A teresa aqui A teresa aqui A teresa aqui de baixo A gente vai depender o perfil É bom pra 90 graus E realmente Fazer o mesmo processo Fazer o mesmo quadradinho 90 graus A gente vai pegar essa base Que a gente cortou E vai medir aqui no dedo Que tem que colocar debaixo O limite O limite dele ta aqui Então é aqui que vai ser a ponta de corte Agora vamos a 90 graus Fazer a mesma cor A gente vai ver o limite E a gente vai repetir esse processo Nós fizemos o limite Nós fizemos o corte Aquela base atrás E na parte Doas laterais da frente Que a gente tinha dividido De orelha a orelha Tá, mas eu fiz até as coisas Nós começamos a descer o corte Olha, pra você reparar que atrás ta um pouquinho mais curto E pra frente E vai descendo Ficando com esse pico mais ruim É certinho É certinho Em formato de um V Invertido Começa mais curto E vai alongando Agora a gente vai cortar a franja Vamos cortar a franja A franja é um triângulo O triângulo é feito A metade do topo da cabeça Para as duas entradas do cabelo A franja é bem simples de cortar Você pode cortar até em casa Para quem gosta de franjão É só esticar Curtir bastante Deixar bem arrinhado E ver aonde você vai querer o comprimento No caso dela Vamos cortar no queixo Só que o segredo é cortar um dedinho abaixo Porque quando o cabelo secar Ele vai encolher Ele vai subir um dedo Então a gente vai cortar um dedo abaixo do queixo Levanta a franja paralelo ao rosto E dá essa viradinha Deixa o dedo reto Que ai quando você soltar A franja não vai cair em um Olha Ela já cai assim Então dá para jogar tanto para um lado quanto para o outro Agora Vamos secar e escovar e depois ela volta mostrando Então Estamos aqui No estúdio que é o Romano Com a Marcelinha já Com o cabelo já cortado Feito escova E ela vai mostrar para a gente Como é que o Flavinho deixou esse cabelo belíssimo De mulher rica com Y Fina com PH e Y Que a pessoa é chique Agora vamos ver esse cabelo belíssimo Aqui a base dele Vocês viram no começo do corte Só que agora está mais destacado Ela está reta E ela está subindo Que é para dar destaque no pescoço Alongar a pessoa Alongar o rosto E para cá ela vai descendo E o bom é esse efeito Tu acorda de manhã O efeito tu acordou e está bonito É só bagunçar o cabelo e acabou Dá uma vez Olha Atrás A intenção é essa Aqui fica mais curto Adorei a tato E vai descendo Deu destaque na tatuagem Tá meu bem E aqui ele vai descendo Vai fazendo esse bico aqui bem comprido Que é a intenção de alongar o rosto dela Esse é um dos cortes que emagrece 100kg Tomate Na frente Nossa Na frente a gente fez um franjão Na altura do queijo Tá É sempre bom escovar ou fazer a chapa Um franjão para dentro E o bico também A parte de trás pode dar uma bagunçada para fora Que é justamente para ele entrar e dar afinada no rosto E vai arrasa a gata É isso Tchau gente Tchau Agora é ela Ai agora sou eu Ai meu Deus Voltamos agora com a dona Kélvia Linda Transformar Apesar de dividir o cabelo do mesmo jeito que o outro corte De orelha a orelha e de testa a nuca E vamos lá Começar a dividir de novo Grazie Chegou a hora de cortar Ai eu de chorar Dessa Dessa vez eu vou usar a tesoura fio laser Porque o cabelo dela é cacheado Então essa daqui é mais afiada É melhor de cortar Vai ficar mais definida Que chique Fio laser Senti um preconceito com a minha Senti um preconceito com a minha Porque o teu tinha que dar mais Mais movimento Então Este é o resultado Tá gente Eu preciso confessar Mas Eu fiz uma definitiva Não resisti Conversei ela a sair dos cachos de novo Saí dos cachos e agora eu estou assim Lindo Loira Lindo Olha Foi o mesmo corte que eu fiz anteriormente Mas Eu Como o cabelo dela tem uma pegada mais cacheada Eu resolvi trabalhar isso e Deixar as pontas mais Cacheadas Então Eu botei aqui Olha Ela também tem uma tatuagem boa Tá meu bem Deu a O destaque na tatuagem Ficou assim De lado Agora não me diz se não ficou a cara da Madonna Ai Lucky bird Uuuu Gente É brincadeira Eu não fiz definitiva Tá As cacheadas de plantão Pelo amor Mas é bom a gente mudar de vez em quando né Eu acho que é Isso que é legal do cabelo cacheado né É verdade Essa versatilidade de você Ficar lisa, cacheado Eu vou voltar com meus cachos Mas eu vou mudar de vez em quando né E eu estou com este batom Simples tá gente Você não é Já vocês vão perguntar Eu sei Tá Agora vai aparecer a outra modelo Vem Tá meu bem A outra modelo Tá As divas Transformadas Desde o começo E a minha Meu making of aqui vai aparecer agora Olha Essa aqui é a diretora Dani Diretora de cena Beijo gente Tchau 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 Tchau